E aí, Lenisettes do meu coração, tudo bem com vocês? Sou eu aqui hoje com as unhas tudo regacentas, uma cor de uma cor, tá cor de outra cor, tá glitter pra tudo quanto é lado aqui, porque eu tava fazendo umas experimentações, se eu posso falar assim, a respeito de como que eu vou fazer uma quarta inspiração de Natal pra vocês. Então assim, já tem um spoiler aqui ou não, né, porque eu acho que não vai ser nenhuma dessas, mas vamos lá que é o assunto de hoje, tamo na quarta-feira, hoje é assunto de comida, gente. Eu já trouxe aqui pra vocês a resenha, né, a minha opinião sobre o achocolatado em pó, sabor, sensação, e também sobre o alpino. Quando a gente comprou, a gente também comprou o Negresco Shake e o Prestígio, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei desses dois. Bom, vamos começar com o Prestígio Shake, ele vem nessa lata aqui, né, igual a lata dos outros. São 200 gramas de produto e a gente pagou uma média de 10, 11 reais em cada um, a gente comprou no Mercado Livre, esses daqui. Compramos os quatro num pack só, só agora eu trouxe, porque eles foram ficando meio de lado aí, fomos deixando eles geladinho, mas agora vamos experimentar, vou falar pra vocês certinho o que que eu achei deles, tá? Então vamos lá, vou fazendo leite frio, leite quente e tudo mais. E também eu vou experimentar, vou mostrar já pra vocês os dois, que é o Negresco Shake, que também tem 200 gramas de produto, pó pra preparo de bebida sabor biscoito, e o sabor Cookies & Cream, tá? Tá escrito tudo certinho aqui, os dois tem a mesma quantidade de produto, os dois tiveram o mesmo valor, tá? Igual a sensação e igual o alpino, vou deixar aqui em cima no card pra vocês o vídeo sobre o sensação e o alpino, pra vocês assistirem, mas hoje vamos testar esse daqui e vamos começar com o Prestígio agora. Então bora lá, que eu já tô aqui com os meus dois copinhos, aqui é o copo gelado, né, com leite gelado, aqui é com leite morno, leite mais quentinho, então vamos experimentar o de Prestígio, vamos começar com o leite gelado. Vamos lá experimentar o gelado, então. Ó, seguinte, se eu tivesse aqui com o meu olho fechado, eu falaria que é um Prestígio? Não. Eu falaria que tem alguma coisa de coco aqui? Falaria. Eu falaria que tem alguma coisa de chocolate aqui? Já não sei. Fiquei meio em dúvida, lembra Prestígio? Não. Não lembra Prestígio, ele lembra mais alguma coisa com coco, tá? Mas, e assim, não tem coco, você quase não sente. Eu acho que é um negócio bem artificial. Gostoso, gostoso. Não é ruim, não. Mas ele não lembra um Prestígio, ó meu Deus, é um Prestígio. Mas, tem coco. Mas eu não sinto o gosto do chocolate aqui, sabe? E isso acaba me incomodando um pouco. Quer dizer, que é no leite gelado. Agora vamos ver, pegando aqui o leite quente pra gente experimentar. Vamos ver, tô com o leitinho quente aqui agora. Aqui eu já sinto mais o sabor do chocolate. Aqui o negócio já inverte um pouco, tá? Eu já sinto mais o gosto do chocolate do que o do coco em si. Surreal, bem diferente. Vocês veem como que muda, né? O leite gelado com o leite quente. Mas assim, aqui já dá mais o gostinho do chocolate. Esse aqui lembra menos ainda um Prestígio. Porque eu sinto levemente o sabor do coco. Sinto mais o gosto do leite mesmo, sabe? Do chocolate, mas do coco em si já não sinto tanto. Ao contrário do leite gelado. Que pra mim ele já tem um gosto bem mais acentuado de coco do que esse daqui. Então aí tem essas duas diferenças. Lenisa, você compraria de novo? Olha, compraria porque é diferente, tá? Porque ele é diferente, tem um gostinho de coco e tudo mais. Esse aqui nem tanto, né? Tomaria mais ele gelado, que é a minha preferência. Gosto bastante de leite gelado. Mas assim, falar nossa senhora, aquele negócio de Prestígio é muito surreal de bom. Não é, gente. Bem normalzinho, tá? Bem normalzinho. Lembra um pouco, mas não tem nada parecido assim, tá? Mas aqui é minha opinião. Se você já provou, deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esses dois aqui. Já que a gente experimentou o de Nescau. Já experimentamos o de Prestígio. Agora a gente vai experimentar o Negresco. Tô aqui com o meu copinho de leite gelado. E aqui com o meu copinho de leite morno, quase quentinho. Olha a coloração do Negresco, gente. Ele é mais escurinho, tá? O cheiro. O cheiro aqui lembra um pouco assim, bolacha mesmo. Não sinto um cheiro de Negresco. No de Prestígio, eu esqueci de falar pra vocês. No de Prestígio tem o cheirinho de coco, tá? O cheiro de coco que prevalece mais. E aqui o cheiro prevalece mais no quente. Então vamos lá começar com o leite gelado pra gente experimentar. Vamos ver aqui qual que vai ser. Ó, seguinte. Negócio artificial pra dar com o metro, menino. Meu Deus do céu. Ele tem um amarguinho aqui que quase lembra uma Negresco. Mas ele não tem o gosto de uma bolacha. Eu achei meio sem gosto. Tô no gelado aqui agora, tá? Eu achei meio sem gosto. Só tem esse amarguinho aí que ele remete um pouco a Negresco. Mas eu sei que no geral, assim, o sabor meio que se mistura. Não tem muito sabor. É um trem mais amarguinho do que com o sabor mesmo. Achei bem artificial, gente. Pra mim não lembra nada, assim, o Negresco. Só esse amarguinho aí que eles quiseram lembrar. Mas não gostei. Esse aqui, se eu fosse só me basear para o gelado, eu não compraria de novo, tá? Agora eu vou experimentar o com leite quente. O leite mais morninho. Pra gente ver aqui qual que vai ser a minha opinião. Agora eu tô com o leite mais quentinho. O do leite mais quentinho, né? O leite morninho. Ele já é um pouco mais cremoso do que o do leite gelado. Ele tem menos amarguinho do que o do leite gelado. Ele é mais docinho, assim. Eu não sei porque que muda tanto, né? Muda demais, assim. A consistência e tudo mais do leite. E o sabor também, inclusive. Na hora que coloca com os pozinhos, né? E, gente. Assim, eu não tenho nem palavras pra falar pra vocês. Porque ele não me lembra o negresco. Ele não me lembra. Esse aqui é mais docinho. Ele me lembra um pouquinho de bolacha, assim. Esse aqui já me lembra um pouco mais de cookies. Do que de negresco mesmo em si. Mas eu também não compraria, gente. Eu não compraria o negresco, tá? O negresco eu não compraria. Porque eu achei bem zoado. Zoado, artificial. Realmente não fui muito com a cara nem do leite gelado, nem do leite quente. E, assim, passa longe, sabe? Esse aqui ainda lembra. Ainda é um cookies and cream mesmo. O gelado não lembra. Ele lembra mais um... Tem meio amarguinho aqui. Já não tem tanto amarguinho. Mas aí ele fica com esse cookies and cream. Mas é bem fraquinho também. É ralo, sabe? É fraco o negócio. Bem fraco, bem artificial. Bom, mas vamos lá, Lenise. E agora? Reprovados, aprovados. Gente, o Prestígio. Gostei dele, tá? Não é que eu não gostei. Eu só não acho que ele não lembra tanto o Prestígio. Mas ele tem aí um gostinho de coco e tudo mais. Mas não é o tipo de achocolatado que eu tomaria todos os dias de minha vida. Igual se fosse um Nescau ou um Todd. Porque ele tem aí essa coisa mais artificial. Mais ainda do que um Nescau ou um Todd. Que eu acho que não fica tão legal de se tomar todos os dias. É de vez em quando que te dá aquela vontade de se tomar, sabe? Então assim, o Nescau eu até compraria novamente. Agora, o Negresco pra mim tá reprovado. Não, Nescau. É o Prestígio. Então, o Prestígio eu compraria novamente. Agora, o Negresco não compraria novamente, gente. Não tem gosto. É um trem esquisito. Muito artificial. Não lembro nem o Negresco, nem o Cocos & Cream, nem nada. E complicado, gente. Complicado. O Negresco realmente pra mim tá reprovado. O Prestígio tá aprovado com ressalvas. Mas assim, eu ainda compraria. Mas o Negresco, sem chance. Não compraria novamente. Deixa aqui pra mim nos comentários. Você já testou algum deles? Já experimentou algum deles? E o sensação aí, o Alpino, que a gente já postou aqui no outro vídeo. Que eu deixei pra vocês lá no card. Vocês já experimentaram alguma vez? Já deixa pra mim nos comentários aqui também. Que eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Se inscreve aqui no canal. Clica no sininho pra receber sempre todas as notificações. Me segue no Insta, que é o arroba lenizisca, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau. Tchau.